Música 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 Vamos fazer uma aqui Melissa Não Vem aqui Uma outra, aquela, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano. O Brasil quer correr a canajé, mas a barra ainda não quer dar. O Emílio está idoso, está de pé, tá corra na boca, atalha essa coisa louca, mas a barra ainda não quer dar. O seu agaché, o seu musá, ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ela diz que pra comer tem que conquistar ou tem que pagar. Ela diz que pra comer tem que pagar, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano, tá cheio de baiano. O Brasil quer correr a canajé. Amém. 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 Amém.